Oi galera, estou aqui com o Leandro Mello. Leandro, vai ser minha primeira vez pilotando uma moto off-road, numa pista off-road. Qual dica você me dá? A dica é que sempre você conta com a falta de aderência. Principalmente você tem motos de pneu com cravo, outras motos que é pneu de rua. Então é você sempre estar preparado para o seu pé bater no chão e voltar a motocicleta. Se você ficar com os dois pés na pedaleira, tipo numa curva, ela dá aquela escorregadinha, você tem que bater o pé no chão para voltar. Então isso eu acho que é o principal e logo que você faz uma curva, andar em pé, usar a perna e os braços como os amortecedores do corpo. O corpo fica imóvel aqui, só que tudo está mexendo. A moto mexe, quem mexe é o seu braço e a sua perna. Você tem que conseguir uma visão muito melhor, absorver melhor. E lembrar que o corpo é sempre o contrapeso para ajudar a motocicleta. Ela subiu, é o corpo para frente. Ela desceu, é o corpo para trás. A gente está sempre fazendo o contrapeso. É um pêndulo diferente do... Ah, é a moto que inclina e você fica. E a perna aqui para fora. Beleza aí, galera. Então, palavras do mestre. Valeu, valeu. Obrigadão, Leandro. Bom, galera, a moto agora é a famosa CNF 250F. E aí, Leandro? E aí? Cara, minha primeira moto off-road de verdade, cara. Cara, isso daqui é um vício. Isso é a base de qualquer esporte com motocicleta. Se treinar de off-road, você está preparado para tudo. Aprende para tudo. Legal, vamos lá. Valeu. Olha, cara. A moto é gostosa, hein? Nossa, é muito leve, cara. Olha isso. Nossa, a roda dela é grande, cara. É muito diferente de pilotar, cara. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que essa moto vai ser no off, cara. Que da hora. Olha, saindo de traseira, mano. Nossa, que moto forte, velho. Nossa, velho. Ela é muito... Nossa, que é isso, cara. Vamos lá. Dá vontade de pular. Vamos lá. Vamos lá. Cara, ela é bem agressiva, a moto, cara. Vamos pôr a primeira aqui para ver como é que ela... Que ela é de primeira. Cara, que moto gostosa, velho. Nossa, dá para brincar muito com ela. A primeira dela é bem curtinha, cara. Mas, nossa, cara. Que motor forte. Era o mesmo motor da Twister. Só que, cara, o câmbio dela reduzido, cara. Deixou ela muito brava. Que da hora, mano. Nossa, eu compraria fácil uma moto dessa. Nossa, velho. Curti demais, mano. Nossa, cara. CRF 250F, mano. Honda. Está de parabéns, velho. Que da hora. Nossa, dá vontade de ficar o dia inteiro ali. Nossa, cara, ela é muito forte. Essa para trilha, para tudo, você faz tranquilo, cara. O câmbiozinho reduzido dela, nossa, vai que vai. Não, muita diferença. Todo mundo fala. Muito. Cara, que legal. Nossa. Dá vontade de levar para casa, velho. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui, ó. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui, ó. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui. Nossa, agora o Leandro me arrumou uma dor de cabeça aqui.